O Estado do Timor-Leste precisa ter o monumento Ida Iauai Mori, fatem de beulho castigo saudoso Francisco Xavier do Amaral. O fundador Fretilin, o Zé Luís Guterres, o jornalista Ratatán, precisa ter o monumento para o fatem histórico Sira, no nés de geração Fon Bele-Ratene, processo Luta-Libertação Nacional. É importante, mas a história não é hoje, não é uma conta, não é uma conta, então é preciso transmitir para a geração Fon, para a Tene. Se a história não é, não é uma conta, não é uma conta, não é uma conta, mas lá há factos, há veracidade para você. Se assim, Domingos da Costa Suárez atuir, fatem de beulho, tem que desenvolver também essa prisão para o saudoso Francisco Xavier do Amaral e até por resistência. No momento da dor, antes da dor Queen wavei morta, pedi-ce ir todos nós, muitos siriam de poder directing que do local negócio não é um planejamento que saiam do arms, de fogosões. こ variante-líssimo arregulado, e absolutamente tessologia que já estávamos bob ¿qu тому tristar productive comandante? Toda dor, todos os torrentes comandantes em Tendro do armaz resonates com a total Depois de ser assistente humano que está na rua, ele vai vestir. Ele vai vestir, ele vai vestir, ele vai vestir. Ele vai vestir, ele vai vestir. Ele vai vestir, ele vai vestir. Presidente Partido ASDT, Francisco da Silva, ele vai vestir, ele vai vestir, ele vai vestir. O Estado Timor-Leste precisa ter atenção máxima e, ele vai vestir, ele vai vestir. Quem deve vestir, ele vai vestir. Ele vai vestir, ele vai vestir. Ele vai vestir, ele vai vestir. O Estado Timor-Leste precisa ter atenção máxima para o histórico da cidade, onde ele vai vestir a história da cidade, ele vai vestir a cidade. Sira João Bracosta, Cristóvão Silva, Bartateli.